Olá, leitores! Quem aí gosta de um bom romance meio picante? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um livro que é um romance erótico, que contém um conteúdo um pouco mais adulto, mas é um romance bem interessante, cheio de revelações para vocês. O livro é Eu, Alma Submissa Tua, da autora Kátia Ferreira, que foi publicado pela editora Sina. Esse livro faz parte da série Amores Transcendentes. Como eu disse pra vocês, é um livro que tem um conteúdo mais adulto e também eu tenho alguns avisos sobre gatilhos pra fazer pra vocês, mas eu vou fazer os avisos no final do vídeo para vocês, pra que vocês fiquem cientes de todos os gatilhos possíveis que há. Então nesse livro aqui nós vamos conhecer a Melissa, ela perdeu os pais ainda bebê, e aí a família Reed acaba acolhendo ela nesse momento e cria ela. O filho dos Reeds, o Aquiles, sempre protegeu muito a Melissa, e a Melissa sempre foi o seu protetor. Porém os dois acabam criando uma conexão muito grande, e a Melissa quer muito ser a amante de Aquiles, né, ser aí a sua alma gêmea. E o Aquiles também quer muito isso, os dois realmente se amam muito, desde sempre. Porém o Aquiles, ele sai da casa dele em Montanhas Azuis, para construir o seu império na capital. Então ele sai de casa e vai construir todo o seu império, e ele não volta mais tanto para casa, porque além de construir o seu império, ele também entrou no mundo de BDSM. Ele é um dominador. E ele claramente não quer levar a sua querida Melissa para esse mundo de BDSM, então ele mantém ela bem longe de tudo isso. Mas a Melissa, ela, quando completa seus 18 anos, ela está decidida que ela vai para a capital conquistar o Aquiles, nem que ela tenha que se submeter a outro dom. Mas a Melissa, ela vai descobrir aí algumas verdades sobre o seu passado, e ela vai travar aí uma grande guerra. Como eu disse anteriormente e claramente, o livro contém cenas de sexo, contém cenas de BDSM, então ele não é recomendável para menores de 18 anos. O livro tem muitos personagens, né? Tem a Melissa, tem a amiga da Melissa, que é uma das grandes amigas dela, que consegue fazer com que ela entre todo nesse mundo de BDSM. E tem outros personagens na história, diversos personagens. E eu achei muito interessante, porque a autora vai colocando ali algumas narrativas em alguns momentos de outros personagens, o que traz uma perspectiva diferente para a história, porque a gente acaba conhecendo um outro lado da história, um sentimento do personagem que a gente muitas vezes não consegue ter com a personagem principal, né? Apenas a narrativa da personagem principal. Então eu consegui me apegar muito aos personagens dessa história, consegui sentir todos os seus sentimentos, consegui sentir toda a história realmente, sabe? Porque os personagens são muito cativantes, tem vários momentos de humor no livro, nos diálogos, e assim, é hilário, são momentos muito legais em que você realmente se apega ao personagem. E também tem muitos momentos que são mais sentimentalistas, que tem muito mais sentimentos, geralmente sentimentos ruins, sentimentos de tristeza, agonia. Então você realmente consegue sentir todo esse sentimento do personagem e ele do momento. A história que eu vi nesse livro aqui, ela é muito maior do que eu esperava, eu achei que ia ser uma história apenas da Melissa querendo conquistar o Aquiles, mas a história é muito maior do que isso. Como eu disse, a Melissa, ela vai descobrir aí coisas do seu passado, e também ela vai travar uma guerra, e assim, se prepara porque é aqui, meu filho. É revelação atrás de revelação. E eu achei muito incrível como a autora conseguiu desenvolver toda a história. Eu fiquei realmente muito impressionada com o desenrolar da história, o desenrolar da trama. Enfim, é inacreditável o rumo que a história foi tomando, eu realmente fiquei muito surpresa com as revelações que tinham ao decorrer da história, com as situações. É incrível, gente. Muito bom mesmo esse desenvolvimento dos personagens e também da história durante a trama. E quanto aos avisos que eu tenho para fazer, aos gatilhos desse livro, é que contém algumas cenas de estupro, cenas de abuso sexual, e também as cenas de sexo. São cenas que a autora não se aprofunda muito, não se demora muito nessas cenas, então não é algo muito explorado, não é algo muito aprofundado, mas ainda assim, há esse conteúdo, há algumas cenas desse tipo. Então, deixo aqui meu aviso para vocês, para vocês lerem esse livro sabendo disso, ou também não lerem por causa desse gato. Enfim, resumindo tudo o que eu falei para vocês, é uma leitura muito interessante. A autora criou uma história, ela desenvolveu essa história muito bem. Os personagens são muito cativantes, são personagens que você gosta muito logo de início, você quer virar amigo deles. Alguns personagens você meio que odeia, meio que fica com ranço, mas depois você vai conhecendo mais esse personagem, vai entendendo mais as suas atitudes. Teve uma visão errada ali do personagem, por conta de algumas atitudes, mas a gente acaba conhecendo ele, e vendo que ele não é aquela pessoa que ele demonstrou ser. Então, os personagens são muito interessantes, eles têm um bom desenvolvimento durante a leitura, durante a história. A história começa a tomar rumos completamente diferentes, inesperados, que trazem muita emoção para a história, trazem também muitas lições para os personagens. A leitura é muito fluida, tem ali vários momentos de humor, alguns momentos de tensão, de agonia, mas ainda assim, é um livro que tem uma história bem bonita de um amor entre duas pessoas, não só entre a Melissa e o Aquiles, como também entre outros personagens. Então, eu deixo aqui a minha indicação para vocês lerem esse livro, se você gosta de um romance erótico, se você tem aí mais de 18 anos também, e se você não tem problemas com nenhum dos gatilhos que eu avisei aqui neste vídeo. É uma leitura super gostosa, assim, gostosa, porque você vê os envolvimentos dos dois personagens, não só dos dois, como de outros personagens da história. Mas também ali tem muita emoção, muita coisa acontecendo, enfim, é realmente uma história bem interessante, cheia de revelações. Eu vou deixar o link de compra desse livro aqui, tanto físico como e-book, aqui na descrição desse vídeo. Então, venha aqui embaixo, adicionar esse livro na sua wishlist, comprar o livro, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, de mais uma resenha, espero que vocês leem esse livro, e até a próxima!